No meio da guerra nasce mais um leão No meio de tiros, de bomba e de ladrão Ele tem que defender seu nome e de sua vida Ele tem que defender sua bandeira e sua família O soldado quer agora, o soldado quer ser herói O soldado quer vitória e no final ele não vai Só que é que o sapato é tempo mal, o tempo todo Eu fiz um tiro, 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 um tiro Só que eu construo, tudo bem da minha estira Então você na mira, eu vou mostrar sua cabeça com uma dinotinha Então proteja sua vida Seja um bom de brinquedo pois No final eu chego firme O meu Deus está comigo O que eu sou fico firme No final eu chego firme O meu Deus está comigo O que eu sou fico firme O ser humano soube ser bem guerra Várias horas começaram com guerra Várias horas combinaram com guerra Faltos de férias não viram por causa das guerras Quando o rei perderam seus cronos por causa dela Mesmo em tempos, afinal, desde o Tadila Pela paz da terra, só que hoje é o dia da sua guerra Sou confiado a sua vida, seja de uma guerra Não deixo de nada, ameaço, sua resistência Trazou sua estratégia e exercitura Não deixo de nada, ameaço, sua resistência Se não me lembra por aqui Muitas que um dia também vai cidadá por G Guerra, guerra, no final eu chego frio Guerra, guerra, o meu Deus não tá comigo Muitas que a força vem com frio Yeah, yeah, yeah No final eu chego frio Guerra, guerra, o meu Deus não tá comigo Muitas que a força vem com frio Se você acerte o tormento, o acabou Pelo contrário, ele apenas começou No meio dessa treva, eu sou o mais seu Fizeram guerra, até com o santo, o rei do jantar Um homem que não morreu, a diversão cumpriu A profecia, a alegria do Senhor é nossa força E é de lá, eu tiro energia pra lutar Você não pode parar, você não tomou o seu lugar Nesse mundo, querem tomar tudo que é seu Você tá no colisão, então não vou passar Ele tem que ir em todas elas, sabe que as batalhas E mesmo em vez das fuma delas No final eu quero cumprir O meu danço tá comigo Música de guerra, eu não sabia o que eu me pôr No final eu quero cumprir O meu danço tá comigo Música de guerra, eu não sabia o que eu me pôr No final eu quero cumprir O meu danço tá comigo Música de guerra, eu não sabia o que eu me pôr O meu danço tá comigo Música de guerra, eu não sabia o que eu me pôr Música de guerra, eu não sabia o que eu me pôr Música de guerra, eu não sabia o que eu me pôr Música de guerra, eu não sabia o que eu me pôr Música de guerra, eu não sabia o que eu me pôr Música de guerra, eu não sabia o que eu me pôr Música de guerra, eu não sabia o que eu me pôr Música de guerra, eu não sabia o que eu me pôr Música de guerra, eu não sabia o que eu me pôr Música de guerra, eu não sabia o que eu me pôr Música de guerra, eu não sabia o que eu me pôr Obrigado.